Se você procura gift card pra qualquer plataforma virtual, o Rei dos Coins é o único que te oferece com a maior agilidade, segurança e o melhor preço da internet. Bom, rapaziada, primeiro de tudo, eu já quero avisar pra vocês que esse vídeo eu vou estar falando um pouco mais baixo do que o normal, justamente porque agora eu tô gravando esse vídeo pra vocês, são 2 horas da manhã, mano. É, 2 horas da manhã e eu tô aqui gravando o vídeo. Por quê? O motivo tá bem aqui na frente de vocês, ó. Tio voltou com o cabelão branco mais brabo dos dados, tá bom? Então, véi, deixa seu like no começo do vídeo, já se você não for inscrito, já se inscreve, tá, mano? Beleza, pra não ter que ficar pedindo pra você no decorrer do vídeo aí. Beleza, bom, mano, rapaziada, o negócio é o seguinte, mano, eu não tinha muito, eu tô com uma ideia de vídeo pra fazer pra vocês, mas infelizmente ainda não deu tempo de eu fazer porque essa semana de Natal, mano, de Natalzinho, pra você que não sabe, pra você que mora no mundo da lua, é... Sábado e Natal, tá, mano? Então, essa semana de Natal aí tá meio que, tá, é meio correria, né, rapaziada, vocês tá ligado? Então, mano, é, eu tô, eu quero fazer esse, eu tô com uma ideia de vídeo pra fazer pra vocês, porém, ainda não deu tempo de fazer, mas vou trazer, eu acho que vai ser da hora, vocês vão curtir demais. Então, hoje, mano, eu vou fazer um negócio aqui mostrando pra vocês que muita gente me perguntou, né, por conta do meu vídeo anterior aí, o pessoal me perguntou, deixa eu colocar o cronômetro aqui, ó, Nossa, o cronômetro vai ficar em cima da webcam? É, vai ser isso mesmo, não, vai não, eu coloco o cronômetro na edição. É... Rapaziada, muita gente me perguntou, tá, mano, como que eu faço pra criar sala de block dash pra jogar sozinho, né, mano? Porque no vídeo passado, tava jogando eu e o Leozinho, né, e como vocês viram lá, tiveram vezes que ele morria, né, no block dash e eu ficava vivo, né, ou seja, quando morre um, como se pode estar ali em cima, ó, eliminado um barra dois, ou seja, pro round acabar, tem que literalmente morrer, todo mundo e ninguém qualifica, e eu quase morri aqui também, você tá doido? Então, rapaziada, é, e é que tá, eu vou explicar pra vocês, tá, como que faz isso, e já vou explicar um pouco mais a fundo também as consequências disso e tudo mais, tá? Então, velho, não pula o vídeo, porque se você pular alguma parte, pode ser que você perca alguma informação importante, beleza? Então, eu te recomendo assistir o vídeo até o final, tá bom? Bom, e você já deu o like? Já? Ah, então tá bom, então você é lendário. Bom, vamos lá, rapaziada, infelizmente, né, recém chegou aí, infelizmente não, calma aí, felizmente, recém chegou aí, né, a atualizaçãozinha do StumbleGuys que permite que a gente crie salas personalizadas, né, e a gente escolha o mapa que a gente quer jogar nela, isso é muito bom, né, isso é muito top, porém, né, mano, como é um recurso que acabou de chegar no jogo, ele ainda é meio limitado, né, rapaziada, deu aqui, eu não ri, mano. Então, rapaziada, essa funcionalidade que chegou aí agora, mano, de criar a sala, com certeza, é um adianto aí, muito bom pra você que quer jogar aí com seus amigos, quer escolher o mapa que você quer jogar, né, que eu sei que todo mundo, normalmente, quer jogar aí, Block Dash e Laser, só que, mano, esse recurso ainda tá bem limitado, tá, mano, ele não tem vários mapas como Bombardeio, Roney Drop, Lavalende, tá, mano, não sei por que que eles não colocaram, eu perguntei lá, não obtive resposta, tá, mano, mas, enfim, vamos ao que interessa. KTX, como que faz pra jogar Block Dash sozinho ou você tá jogando aí? Rapaziada, infelizmente, nos meios convencionais de jogo, né, que é criando a sala, salinha personalizada lá, o grupo personalizado que o jogo te permite criar, não tem como, tá, velho? Infelizmente, pra você tá podendo jogar numa sala dessa, você precisa que alguém que esteja utilizando, né, um programinha aí, não, um programinha ilícito, né, crie a sala pra você jogar, tá, mano? E isso não é contra as regras do jogo, tá? Você jogar uma sala que foi criada de formas ilícitas não é contra as regras do jogo, porém, você baixar o aplicativinho ilícito aí no seu computador, né, ou no seu celular e criar a sala, e isso sim é uma, é um ato ilícito e pode acarretar no banimento da sua conta, tá, mano? Só o fato de você jogar, igual eu tô fazendo aqui, ó, alguém com um aplicativinho ilícito criou essa sala aqui pra mim, pra que eu possa ficar brincando aqui no Block Dash enquanto eu converso com vocês aqui e passo esse recado pra vocês e essa informação. Porque, querendo ou não, eu sei que muita gente sabe que pra jogar essa sala, tem que tá com um negocinho, né, ligado, porém, eu sei que muita gente não sabe porque muita gente comentou no meu vídeo anterior me perguntando como que fazia pra jogar no Block Dash sozinho, beleza? Então, rapaziada, infelizmente, esse é um recurso que não está disponível de maneira nativa dentro do jogo, né? Se você quiser jogar dessa forma, você tem que pedir pra um amiguinho aí, né, que tá fazendo um negocinho paralelo aí pra você, tá, mano? E é isso, tá, velho? Só que a parada é a seguinte, rapaziada, é... Aí você vai me perguntar o seguinte, mano, mas um dia vai dar pra gente jogar Block Dash sozinho, né? Não só o Block Dash, um dia vai dar pra gente jogar mapas de eliminação sozinho no Istanbul Guys, né? Eles vão deixar a gente jogar sozinho e aí que eu te falo, mano, não sei, tá, mano? Porque igual eu falei pra vocês, rapaziada, esse recurso, né, de você... Esse recurso é você poder criar o código e jogar um grupo personalizado, de escolher os mapas que você quiser nos três rounds, ainda é uma parada que é muito nova, acabou de chegar no jogo. Então eu acredito que sim, mano, futuramente, nas próximas atualizações, esse recurso com certeza vai receber atualizações e vai ser aprimorado, tá, mano? Eu creio que até o começo de 2023 aí, tá, mano, no ano que vem, eu acredito que eles não só vão acrescentar o mecanismo pra você poder jogar sozinho nos mapas de eliminação, igual eu tô fazendo aqui, justamente pra você treinar a sua jogabilidade, né, mano? Muita gente quer treinar, treinar as bolhas e tal, o pessoal que tá começando a jogar agora, ou até o que não tá começando a jogar agora, que já joga faz um tempo, mas que não tá tão pró nas bolhas ainda, né? Igual eu tô aqui, vai querer treinar, mano, e mesmo assim, mano, mesmo quem não tá, mesmo quem é pró das bolhas, é legal você vir jogar sozinho aqui, você não precisar que uma anta fique viva junto com você pra você poder ficar brincando aqui, tá, mano? No Block Dash ou em outros mapas também de eliminação, beleza? Eu acredito que sim, tá, no futuro o Stamble Guys deve receber essa atualização e trazer esse recurso aí pra gente tá utilizando dentro do jogo. E não só isso, né, como também você poder escolher o tempo do round de cada mapa. Eu não sei se vocês já perceberam, mas o tempo do round de cada mapa ainda é muito curto, tá, mano? Tipo, muito curto mesmo. Se você criar uma sala sozinho, tá, mano? Uma sala personalizada, onde você vai jogar sozinho, você provavelmente vai perceber que aqui eu morri no limbo, né? Os rounds, rapaziada, acaba muito rápido, mano, muito rápido. Se eu não me engano, são dois minutos só, tá? Pelo menos o primeiro round, eu sei que é só dois minutos, tá, mano? E é muito pouco, isso é muito paia. Às vezes que eu gosto de fazer, eu vou lá, crio um grupinho personalizado, né, pra mim mesmo, pra dar uma brincada em off. É muito raro eu fazer isso, mas às vezes eu faço. Crio um grupinho pra eu jogar sozinho, coloco um round, porque só dá pra jogar um round e só dá pra jogar mapa de corrida. E coloco Ice Hates pra eu dar uma brincadinha e fazer a burlinha do Nikkorps, tá, mano? Que é aquela burlinha topzinha do começo, que você já começa dando uma barrigada na primeira boia, vai pra segunda boia, dá outra barrigada e... E, mano, eu curto muito fazer isso daí. Então, velho, é... Provavelmente numa atualização futura... E isso... Nossa, mano, eu até me perdi nas palavras, mas vocês me desculpem porque tá tarde, tá? E eu também tô cabeça doendo por causa que eu acabei de... De dar um... Tá ligado? E tô falando umas besteiras também. Então, rapaziada, é... Eu creio que sim, tá, mano? Numa atualização futura, não muito distante, deve vir sim essas funções pra dentro do jogo, tá, mano? Do criador de grupo personalizado de dentro do jogo. De tanto você escolher o tempo do round que você quer jogar, tanto você escolher pra jogar sozinho nos mapas de eliminação também, não só nos mapas de corrida, como também remover emotes, tá, mano? Nos rounds que você quiser remover, mano. Porque, mano, se os hacks conseguem fazer isso, tá, mano? Se o pessoal que usa programinha ilícito consegue configurar esse tipo de bagulho na hora de criar a sala, é questão de tempo pro pessoal do StumbleGuys colocar pra gente poder fazer isso de maneira digna e nativa originalmente dentro do jogo, beleza? Mas você tá me perguntando, mano, por que você não tá fazendo os hacks de bloco duplo aí? Porque eu tô tentando fazer esse vídeo durar, né? Pra eu não precisar ficar entrando em outras salas aqui, porque foi igual eu falei pra vocês, uma pessoa tem que criar pra mim nessa salinha ilícita, eu tenho que ficar pedindo pra me mandar o código e tal, então isso meio que atrasa o rolê. Então eu tô aqui fazendo só o básico mesmo, só o que eu consigo fazer com 99% de precisão pra não fazer caquinha, beleza, mano? Então, ó, é isso basicamente, tá, rapaziada? Eu acredito que num futuro bem próximo aí, o jogo vai trazer essas funções mais completas aí pra dentro do jogo, tá, mano? Pra dentro do criador de grupo personalizado e eles mesmos já avisaram no Discord, tá? Já fica a dica aí, esse vazamento que eu tô passando pra vocês aqui, que eu nem sei se podia passar, mas acho que podia. Eles mesmos já vazaram lá dentro do Discord, eles que eu quero dizer ao pessoal do Istanbul, que sim, o grupo personalizado vai receber constantes atualizações no passar do tempo aí, até ele ficar redondo, beleza, mano? Basicamente, velho, basicamente é isso, tá, rapaziada? Então, se você quer jogar um Block Dash aí sozinho, infelizmente não tem como, a não ser que você tenha um amiguinho aí, né, que tenha uma continha secundária, né, pra você não arriscar de se lascar na sua conta principal de bobeira, é... pra criar uma salinha ilícita pra você aí, tá, mano? Uma salinha de Marte, né, uma salinha da Deep Web, igual essa daqui que eu tô jogando, velho. Beleza, mano? Então, basicamente, o vídeo de hoje, rapaziada, foi só pra explicar isso aí pra vocês mesmo, que eu vi que muita gente tava com dúvida, muita gente não sabia, é... Então, no geral, é só isso. Passa esse vídeo aqui pros seus amigos que também não sabem como que faz, tá, mano? Que queira saber aí, tirar uma curiosidade, beleza? Deixa o like se você não deixou, se inscreve se você não tivesse inscrito, ativa o sino, e eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí